São 11 horas e 40 minutos, estamos de volta com o programa da comunidade. Não se esqueça de participar conosco, viu? Nosso WhatsApp está conectado com você que está aí do outro lado, 991537959. Agora a gente vai falar do Avancar. O Avancar é um cartão de antecipação salarial. Com ele você antecipa todos os meses 20% do seu salário. Sabe o que significa isso? Significa que você vai sair daquele sufoco. Está precisando fazer o mercado, não recebeu o salário, o dinheiro não caiu. Não tem problema porque você pode usar o seu cartão Avancar. E olha só que show de bola. Com o cartão Avancar, ele é aceito aí em diversos estabelecimentos. Com ele você pode fazer compras no mercadinho, em posto de gasolina, pode comprar na farmácia, pode comprar em supermercados, grandes supermercados, como o Expresso Ponta Negra, que fica ali na Avenida do Turismo. Então tudo isso, você tem todas essas opções só para quem tem o Avancar e desbloqueou o Avancar. Sabe o que você pode ter também? Você pode ficar mais bonita. É dia de aniversário de casamento, você quer dar um tapa no visual, quer arrumar o cabelo, fazer a maquiagem, fazer a unha, está sem grana. Tem Salão de Beleza também que aceita o Avancar. Olha só que legal, roda aí. Adorei, Rãs. Ficou ótimo. Sabia que para ficar mais bonito e melhorar o visual, você também pode contar com o Avancar no seu dia a dia? São diversas redes credenciadas que já aceitam o Avancar, até em Salão de Beleza. O Avancar é um cartão de antecipação salarial exclusivo para funcionários públicos e colaboradores de empresas privadas. E o melhor, você não paga juros. São 20% de salário antecipados todos os meses. Na hora de pagar, pague com a Avancar. Com ele, você só tem a ganhar. E olha só quem é que está comigo aqui hoje, a Carol. A Carol vai estar onde, Carol? Vou estar no ICAM. A Carol sempre está lá no ICAM. Olha só, minha gente, a Carol vai estar no ICAM. E você que é funcionário público da Secretaria de Saúde, sabe que pode pegar o seu cartão no ICAM, na Maternidade da Ziradal, no Hospital e Pronto Socorro do Dr. João Lúcio Pereira Machado, na Policlínica do Centro, que é a Policlínica Gilberto Mestrinho, Fundação Secon, que fica no Dom Pedro, Maternidade Balbina Mestrinho, que fica na Cachoeirinha. Todos esses lugares, vai ter uma pessoa linda lá esperando por você, como a Carol, como a Antônia, que veio ontem aqui. Quem mais que vai estar por aí, espalhada? A Josiane. Josiane, no João Lúcio. Vai estar eu no ICAM. No ICAM. A Carol no ICAM, a Josiane no Instituto da Mulher. A Tainá na Maternidade. Balbina Mestrinho e a Antônia vai estar lá na Balbina também, na Gilberto Mestrinho, lá no centro. Então, procura uma dessas meninas, porque além de você pegar o seu cartão, desbloquear o seu cartão, você ainda vai ganhar brindes, que só o Avancar tem para você. Agora, se no dia da entrega lá, você não foi trabalhar, estava de folga, ou de repente adoeceu, não pôde ir, você pode buscar o seu cartãozinho Avancar, lá na sede do Avancar, que fica na rua? 24 de Maio, no centro. Fica na rua 24 de Maio, no centro. Como é o nome do prédio lá? Edifício Barrela. Edifício Barrela, na rua 24 de Maio, no centro. Isso aí, tudo aqui, a gente... Estou testando a Carol. Claro que eu sei de todas essas informações. Estou só testando a Carol, para saber se a Carol sabe direitinho. E ela acertou tudo. Tirou 10, viu, Carol? Tirou 10. Está aí o endereço aí embaixo. Olha, 24 de Maio, Edifício Barrela, no centro. Então, não conseguiu pegar o Avancar com uma das meninas? Não tem problema, porque você pode pegar o seu Avancar, lá no Edifício Barrela, na rua 24 de Maio. São 11 horas e 44 minutos, com esse sorriso lindo aqui, e a gente disse para você, Avancar com ele, você só tem a ganhar. Carol? Ai, Carol! Olha só, minha gente. Não se esqueça que você pode participar conosco pelo 3307-3951-3307-3952. Você que está aí do outro lado, olha só. Ontem a gente fez um programa super especial, bem legal, para todas as mulheres, porque ontem foi o dia delas. Mas a gente não tem muita coisa para comemorar hoje. Ontem a gente comemorou e tudo, mas se a gente fizer um balanço de tudo, a gente vai perceber que o abuso sexual e as negligências são frequentes e ofensivas a todas as mulheres. Em todo o país, a cada dois minutos, cinco mulheres são vítimas de algum tipo de violência. Mas esse número pode ser bem maior. Sabe por quê? Porque nem todas elas denunciam os agressores, aquelas pessoas que violentam a vida delas. E é isso que a gente vai acompanhar agora. Coloca na tela para mim. Um retrato da violência e omissão. Me agredia muito fisicamente, psicologicamente. Agredia os filhos e eu cheguei um momento que eu não aguentava mais. Ele ficava com um facão debaixo da cama, me ameaçando direto. Então eu tomei essa decisão de sair de casa. Com medo mesmo de morrer. Relatos, confissões, desabafos. Ele me puxou para dentro do carro, entendeu? Me ameaçando com uma arma. Eu entrei e assim, chegou um determinado ponto na discussão, o carro em movimento, ele me jogou do carro. Hoje você vai conhecer mulheres que viveram momentos de dor e sofrimento, ameaçadas e torturadas pelos companheiros. Os relatórios das Nações Unidas e Organização Mundial da Saúde confirmam que a violência doméstica é a que mais faz vítimas no mundo. Em 83 países, o Brasil está na quinta posição com maior taxa de homicídios de mulheres. Para se ter uma ideia, a cada dois minutos, cinco mulheres são agredidas violentamente. 53,7% só no norte do país. Manaus aparece na 16ª colocação. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, em 2015 foram registrados 12.558 casos de violência e 88 mortes. Este ano, até fevereiro, já são quase 2 mil denúncias e nove homicídios no Amazonas, seis em Manaus. Um deles foi na semana passada. Doralice Botelho, de 18 anos, foi assassinada com cinco facadas pelo ex-marido. Segundo a família, ele não aceitava o fim do relacionamento. O suspeito está foragido. Mas tem quem consiga escapar da morte. Esta mulher, com medo, prefere o anonimato. Casada há 17 anos e com cinco filhos, ela diz que o sonho de um casamento feliz virou pesadelo. Há três anos tivemos cinco filhos e tive muitos momentos bons na minha vida com ele. Mas, de sete anos para cá, a situação ficou diferente. Jota sofreu violências físicas, sexual e psicológica. A última agressão não sai da memória. Bebeu sexta, sábado e domingo. Eu me tranquei dentro do quarto com meus filhos, ele arrombou a porta, me espancou. Eu tentando fugir de dentro de casa, quebrei o vidro da janela, cortei toda a minha mão e chamei a polícia, mas a polícia não apareceu. De janeiro a março deste ano, mais de 1.500 mulheres registraram um boletim de ocorrência na Delegacia Especializada em Crimes contra a Mulher. Ao mesmo tempo em que é alarmante o número no aumento de registros de boletim de ocorrência, isso também é um dado positivo. Porque isso nos mostra que as mulheres hoje estão mais empoderadas dos seus direitos e mais encorajadas. Mas ainda existem mulheres que desistem de denunciar os agressores, como esta outra vítima, torturada pelo namorado durante três anos. Cinco boletim de ocorrência, entendeu? Tanto na Delegacia da Mulher, quanto na Delegacia Comum, por conta de horários e tudo mais. Eu tive medidas protetivas, eu fiz tanta coisa e a Justiça nunca fez nada. Na Justiça, cerca de 18.925 processos com base na Lei Maria da Penha ainda estão em andamento. Essa demora na resolução dos processos faz muitas mulheres considerarem a lei insuficiente. Pode ser que demore um caso ou outro, demore. O que nós temos visto é a celeridade no atendimento, sim. A demanda que é muito grande e nós só temos dois juizados, dois especializados que tomam conta da cidade inteira. Uma das alternativas foi desenvolver um aplicativo, o Alerta Rosa, conhecido como Botão do Pânico. Uma parceria entre o governo do Amazonas e empresas privadas. O download é gratuito. Por ele, mulheres que sofrem agressões podem acionar a polícia com mais rapidez. Mas é preciso ficar atento aos critérios. Elas fazem um cadastro, tiram uma foto e recebem uma senha no celular. Que elas podem acionar a qualquer momento. Ele é georreferenciado, a localização onde elas estejam, o sistema alcança. E a viatura é mandada de imediato para esta ocorrência. Está mais do que claro que a violência contra a mulher vai muito além de uma briga de casal. Passou a ser um problema social que necessita de mais ações de políticas públicas e de punições concretas a quem comete. Essas mulheres inseridas num contexto de risco tentam hoje superar os traumas. Recomeçar a minha vida, voltar a estudar, ver o meu cantinho com as minhas filhas e viver em paz. É tudo o que eu mais quero. Eu superei isso hoje, acho que com a ajuda da família, com a ajuda do meu atual esposo, que me deu muita força, entendeu? E me fez acreditar de novo que era possível amar, que era possível ter uma vida normal, que eu podia ser mulher, podia ser profissional, podia ter uma carreira brilhante. Olha só, gente, a gente sabe que é muito difícil, porque tem muitas mulheres que dependem do marido, não só financeiramente, que dependem dele também psicologicamente. Mas é preciso antes de mais nada, quando você pensar numa pessoa pra lhe acompanhar o caminho, pra ser seu par, pra ser seu companheiro de uma vida inteira, seja casado, seja em união estável, seja morando, é preciso que você pense antes de mais nada nessa pessoa como um amigo. É uma pessoa que tem que lhe respeitar, é uma pessoa que tem que lhe trazer tranquilidade, é uma pessoa que num momento difícil, e virão muitos momentos difíceis, que a vida não é fácil, não é fácil pra ninguém. Eu tenho os meus problemas em casa, você também tem seus problemas em casa, então nesses momentos você precisa de alguém que segure sua mão e que diga, nós vamos superar isso. Qualquer pessoa que não seja assim, não vale a pena. Qualquer pessoa que por meio de um olhar lhe traga violência, qualquer pessoa que por meio da palavra lhe traga violência, e ainda pior, por meio de uso da mão, do braço, ou de um instrumento lhe cause violência, não merece viver ao seu lado. Então é importante que a gente traga essa informação aqui, pra dizer pra mulheres que não existe aquela história de ruim com ele, pior sem ele. Pior com ele, ruim com ele, pior ainda você continuar com ele. Nenhuma mulher tem que ser agredida, nós não temos que agredir nenhuma mulher. E aí eu caio, ninguém tem que ser agredido. E aí eu vejo aquela história aqui, que todas as vezes que a gente vai falar de violência, e que eu sou contra a violência, em qualquer situação, mesmo que a pessoa seja culpada, mesmo que a pessoa tenha sido pega ali num flagrante, de crime de roubo, aí vai a população toda e dá ali peia naquela pessoa, e eu sou contra, sempre disse isso, que sou contra e continuo sendo contra. Se você for pegar um homem que bate na mulher, ele vai achar os motivos dele pra bater nela. Ele vai dizer que ele tem os motivos dele pra bater nela. E mesmo os motivos, motivos esses que, claro, não justificam nenhum tipo de agressão. E claro que esse homem está errado. Assim como nós estamos errados em bater nas pessoas. Nós não temos esse direito. Quem foi em que Estado Democrático de Direito deu autorização pra que nós batamos uns nos outros? Não existe isso. Nós não temos esse direito. Ninguém tem esse direito. Então a gente traz aqui essa reportagem especial como recado e como alerta pra você, mulher, que tem um homem em casa que olha pra você torto. Esse homem não te merece. Se ele olha pra você com qualquer tipo de violência, se ele bate nos seus filhos, saia de perto dele, saia de perto dele. Não tem valor no mundo, não tem salário bom, não tem comida até na mesa que justifique você apanhar. E muito menos os seus filhos serem criados num ambiente de violência. Eles serão violentos também. Porque os filhos aprendem pelo exemplo. Então quando eles veem o pai e a mãe tendo determinadas condutas, eles acham que eles estão certos e que eles são o exemplo da vida deles. Então saia dessa vida, saia desse caminho. Porque todas as escolhas que a gente faz, se for pelo nosso bem, Deus ajuda. Deus tá lá em cima, tá olhando por tudo, Deus ajuda. A gente sempre encontra uma amiga. Mas tome a escolha. Decida sair. Porque ficar numa violência, até sair num saco ou num pedaço de lençol como essa aqui tá saindo, não é o caminho e não é vida. É morte. Viver sob violência é morte, é morrer. Porque você pode não morrer fisicamente, mas você morre psicologicamente, tua autoestima se acaba e você aos poucos vai sendo destruída. Reaja. Saia de perto de qualquer homem que ouse levantar a mão pra você. Porque se ele levanta, ele vai baixar essa mão. Então não viva assim. Porque nenhuma mulher tem que viver assim. Antes de mais nada, você tem que viver com você e viver bem com você. Porque nada nesse mundo é eterno. Marido não é eterno. Pai e mãe, que são as pessoas que mais amam a gente, não são eternos. Eles vão embora um dia. Vão voltar pra Deus um dia. Imagina marido. Então se você consegue viver sem ele, num caso de uma morte, imagine agora ele tá batendo em você. Então saia desse caminho. Porque isso não é vida. 11 horas e 55 minutos. Você que tá aí do outro lado, a gente continua falando, trazendo informações aqui de polícia. E principalmente a gente vai trazer informações sobre uma prisão. A polícia prendeu um homem que pegava carros para consertar em oficinas e depois revendia pra outros clientes. Esse é sem vergonha. Esse é cara de pau, viu? Quero saber como é que é a cara desse cabra. Põe aqui na tela pra mim. Arão Menezes Fernandes foi preso no Coroado 3, Zona Leste, no momento em que recebia parte do pagamento pela venda de um veículo. A vítima comprou o carro em novembro do ano passado. Na tarde da segunda-feira, na oportunidade em que ele recebia o dinheiro dessa venda indevida por parte de uma das vítimas, a nossa equipe de investigação logrou êxito aí em efetuar a prisão em flagrante dele em razão do estelionato que havia praticado em razão dessa vítima. De acordo com as investigações da polícia, Arão abria novas oficinas em diversos bairros da cidade para atrair clientes. Ele chegava a consertar esses carros, mas depois vendia para outras pessoas. Em seguida, fechava as oficinas e fugia sem deixar pistas. Ele vai responder pelos crimes de estelionato e apropriação indébita. Ele foi encaminhado à cadeia pública, onde vai permanecer à disposição da justiça. Esse é cara de pau, viu? Olha só que semvergonhice, minha gente. A pessoa vai lá na confiança, acha que ele vai fazer o serviço e resolver o problema, ele vende o teu carro, acabou com o safado. Esse é safado, viu? Vamos trazer mais informações de polícia. Na noite dessa terça-feira, um homem foi executado. Ele foi executado e outro gravemente ferido. E o caso aconteceu no Viver Melhor, na Norte de Manaus. Põe na tela pra mim. Segundo testemunhas, a vítima estava no apartamento da namorada com mais um amigo. Quando três bandidos entraram, eles amarraram a mulher, algemaram o namorado dela e atiraram no amigo do casal. Apesar de ferido, o homem conseguiu se atirar pela janela e escapar, sendo socorrido por populares e levado ao hospital da Zona Norte. O outro homem foi arrastado para fora do apartamento, colocado de joelhos na beira de um barranco e executado friamente com diversos tiros na cabeça. Logo depois do crime, os assassinos fugiram sem serem identificados. Para a polícia, a execução pode estar ligada ao tráfico de drogas na área. O caso deve ser investigado pela Delegacia de Homicídios e Sequestros. Infelizmente, eu não tenho dúvida nenhuma de que realmente tem envolvimento com tráfico de drogas. Quando a gente vê esses crimes muito violentos, essas execuções a sangue frio, quando a gente vê isso aí, infelizmente, tem envolvimento com tráfico de drogas. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, aí a gente pergunta quanto vale a vida dessas pessoas, né? Quando a pessoa se envolve na criminalidade, ela acha um monte de justificativa. E uma das coisas que a gente mais escuta quando o bandido é preso é ele, só quem vai me julgar é Deus. Só Deus é que vai me julgar. Só Deus é que pode me julgar. É só Deus que pode te julgar espiritualmente, né? Porque aqui no mundo dos vivos, quem vai te julgar é o poder judiciário. Porque existe lei para isso, né? E aí eu te pergunto, será que Deus, se tivesse do seu lado, ele ia dizer que está bonitinho esses crimes todos que você comete? Traficar é matar indiretamente. É destruir famílias. É envolver crianças de 12, 13, 14 anos no tráfico de drogas. Isso é traficar. É acabar com a família amazonense, é acabar com a inocência dessas crianças. E aí não tem outro caminho, meu negro. Ou você morre ou você vai preso. Nenhuma dessas duas opções é escolha para ninguém. Nenhum desses dois caminhos é o ideal para ninguém. O ideal é você estudar, viver sua vida. E não vem com essa história para cá de que eu não tenho dinheiro para viver, né? Minha família é pobre, eu sou pobre, eu não tive oportunidade. Você não teve oportunidade porque você não correu atrás. Porque pelo mundo tem um monte de história de gente que não tinha um centavo, mas ia estudar e fazia bonito. Então é desculpa, desculpa em cima de desculpa para virar bandido. Virou bandido e infelizmente morre com um tiro na cabeça. São 11 horas e 59 minutos, a gente vai trazer mais informações. Agora um rapaz de 18 anos, Leandro Souza Baima, de 18 anos, foi autor do homicídio do adolescente Matheus Souza Chaves, na colônia Santo Antônio, zona norte de Manaus, no dia 22 de fevereiro. Essas são imagens da vítima e de acordo com a autoridade policial, ele, né, o Matheus, foi a óbito após ter sido alvejado com quatro tiros. Matheus, a vítima, tinha 17 anos e o Leandro, 18 anos. Você está acompanhando imagens aí do Leandro sendo apresentado. Foi apresentado hoje, né, foi apresentado agora pela manhã ainda. A gente está trazendo informações aí para você que está acompanhando o programa da comunidade. Essa aqui é a imagem do Leandro. Olha só o que o Leandro, com 18 anos, podia estar entrando na faculdade, está entrando na penitenciária, está entrando no sistema prisional. É isso que está acontecendo com o Leandro, infelizmente. Não existe justificativa para as escolhas erradas. Não existe justificativa, minha gente. Todo mundo tem que lutar para fazer escolhas certas. Todo mundo tem que brigar para vencer a vida, porque a vida não é fácil. A vida não é fácil para ninguém. Nem para quem é rico. Porque quem é rico, quem já nasce rico, você não sabe quais são as lágrimas que caem daqueles olhos ricos. Porque tem problema também para rico. Primeiro que rico morre, como morre o pobre. Vai para o buraco, como vai o pobre. Então não tem essa história de rico, que rico é melhor do que pobre, coisa parecida. Vai para o mesmo buraco e se desintegra aí do mesmo jeito. Vai se perdendo no decorrer do tempo do mesmo jeito. Está aqui, infelizmente, para a vida do Matheus. O Matheus viveu 17 anos. O Matheus viveu 17 anos. E o Leandro vai viver os últimos anos da vida dele aí, os próximos anos da vida dele aí, preso. Infelizmente. 12 horas, porque ele vai sair. Se ele não mudar de vida, ele volta de novo para a cadeia. Vai ficar nesse indo e vindo aí na cadeia a vida inteira. 12 horas e um minutinho. Você que está acompanhando o programa da comunidade. A gente vai... Posso chamar aqui os seus assaltos ao coletivo? Ainda nessa edição do programa da comunidade, a gente vai trazer informações de assaltos, mais violência, mais bandidagem e mais criminalidade dentro dos nossos coletivos. A gente vai, mas volta já já. A gente vai, mas volta já.